Todas essas consequências que você falou, né? Todas essas discussões estão pra acontecer. Ainda tem alguns debates envolvendo cripto, né? Porque hoje em dia parece que é tipo Roma. Todos os caminhos levam a cripto. Sempre tem alguma discussão que chega nela. E quando se debate o impacto das sanções, a primeira coisa que apareceu, assim, Estados Unidos falando, União Europeia falando é cripto pode ser usado pra fugir das sanções, né? Porque o mecanismo de sanção em geral tá associado ao sistema financeiro tradicional. Então, tem a ver com os bancos, com redes centralizadas. Cripto opera em rede centralizada, opera em blockchain. É o caminho, né? Meio que natural pensar, vamos usar cripto, vamos migrar pra cripto pra fugir, pra minimizar o impacto das sanções, né? Então, isso foi uma... Na verdade, isso até já tinha sido antecipado, assim. Não começaram a falar disso por causa da situação agora na Rússia e na Ucrânia. Teve um relatório de outubro do ano passado feito pelo Tesouro Americano, que eles já falavam, ah, moedas digitais reduzem a eficácia das sanções que os Estados Unidos impuseram em algum país. Então, isso já vinha sendo mapeado como possibilidade de uma forma mais abstrata. Agora, tá sendo discutido de forma mais organizada, né? Porque, bom, aconteceu uma situação bem concreta. E aí, começou esse, não, porque é cripto, porque eles vão fugir, vai impactar as sanções. Mas tem gente que é mais cético da capacidade de isso acontecer, né? Falando que, ah, não é usada ainda tanto pra compras, por exemplo, pra pagamento. Então, é difícil. Você vai fazer compra de alimentos com cripto, né? No caso da Rússia, vai... O comércio de petróleo é todo em dólar. Então, tem quem minimize o quanto a cripto pode ser usada para fugir. Ela é um mecanismo de fuga, mas ainda tem gente que vê como um impacto pequeno. O próprio pessoal lá da Binance falou, ah, é pequeno, o alcance de cripto é pequeno. Vocês estão focando aí em nem 0,5% das transações. Ainda que a gente bloqueie tudo, não é o que vai resolver. É uma discussão que está acontecendo, mas fato é que se antes, né? Se até outubro era uma discussão abstrata. Pode ser que a cripto tenha esse impacto agora, isso está sendo bem mais claro. E isso pode acabar, na verdade, impactando as discussões que tem para a cripto no futuro, né? Porque a gente está falando de regulação de cripto, regulação de stablecoin. Tudo isso que está acontecendo é tendência para 2022. Certamente, os acontecimentos agora das sanções à Rússia e da guerra e do possível uso de cripto para fugir disso pode acabar influenciando o debate que está vindo das leis que estão vindo em vários países com relação a uma digitagem, né? Então, até em cripto chegou a discussão. Começou com a exclusão da Rússia do sistema SWE. É, assim, quando a gente olha esse primeiro movimento da cripto ter sido utilizado para fugir das sanções, né? Você vê, talvez, aí a tese, que muita gente já vem falando, né? Que o cripto pode ser considerado, pode ser tratado como se fosse o novo ouro digital. A verdade é que isso tudo se baseia numa ideia de que o Bitcoin não vai ser diluído quando estiver acontecendo algum evento mais pesado como esse. Então, ele pode ser uma boa rota de fuga para situações onde você tem que preservar, né? Fazer a função de reserva de valor. Que ele teria menos volatilidade diante desses eventos. Mas é difícil que isso, de fato, se verifique. A gente viu que, na verdade, o Bitcoin oscilou junto com as ações. Acompanhando o S&P 500, né? Ele não agiu de forma diferente das principais ações americanas. Então, é difícil você ver essa função. Mas o fato é que, sim, ele pode ser diferente do que as outras alternativas. Melhor, pior, ainda está um pouco difícil. Até para você ver, tem algumas moedas fiduciárias, algumas moedas oficiais que, de fato, se transformaram em elementos até mais voláteis do que o próprio Bitcoin. As pessoas falam, por exemplo, da lira turca como um exemplo. Mas hoje ainda é difícil. Você teve aí um pico, sim, de atividade de criptografia em rublo, né? No final de fevereiro, mas não tão forte agora no início de março. Ainda está menor do que o nível recorde. Então, embora você pode ter muito criptograma na Rússia de uma maneira geral e você pode ter situações de criptografia sendo utilizados ativos criptográficos para você poder fazer esse movimento de preservação de capital, ainda não é tão claro, tão evidente como é que esse movimento vai funcionar daqui para frente. Talvez nos próximos dias isso fique mais claro. É, porque, na verdade, essa história do ouro digital, né? Isso era um debate mais conceitual, mais abstrato, que acontecia com cripto, com Bitcoin. Ah, vai ser o novo ouro digital. Nunca saiu tanto. De novo, né? É uma coisa que era mais abstrata e agora está sendo colocada a teste, né? Essa ideia de que, ah, será que é o ouro digital? Será que ele consegue operar como essa reserva de valor que estavam falando? E agora a gente está acompanhando ao vivo um teste forte disso. E, a depender do que acontecer, isso pode mudar um pouco o direcionamento de como se trata cripto, né? De como isso reflete mais para frente no mercado, no comportamento dos agentes. Só que, para saber como tudo isso vai acontecer, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem. Tchau, gente!